Música O próprio São Bento, então, confirmando aí, São Bento se juntando ao São Caetano Na disputa da Série A2 do Paulista na próxima temporada E olha só o Rafael Marques ganhou, ficou cara a cara, bateu GOOOOOOOL O Luqueta Recebeu, já abre na canhota Vai o Richard, a marcação encosta, o Richard cruza, segunda trave, o toque de cabeça lá dentro GOOOOOOOL O Luqueta, Luqueta, Luqueta Número 34 na jogada da esquerda, o Richard Arrumou, levantou o Luqueta, tranquilão Vai pra cobrança Calabres, ele bate pro gol, tem de Gil na barreira, olha a sombra, Luqueta GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bom, 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 bom para fazer o cruzamento, buscando o Wendel, de cabeça e o gol! Gol! Recebe, vai para o jogador individual. Boa tabela na grande área ali, o Nicolás! Jocou o Luqueta, mas boa finta, coisa linda, o toque do Luqueta vai pintar o gol! É o Lula de Beira, o Lula de Beira, bota de fada aqui para o Luqueta, primeiro, no goleiro! Gol! Gol! Aí o Willian, Roger Guedes, devolveu ali no Willian, mas não devolveu do jeito que deveria. E agora segura o Botafogo, instantes finais para você ligar aqui com a gente. Lá vem o Pantera, abriu ali na esquerda, vem chegando na perna direita, bateu! Boa bola do Luqueta para o Neto, Neto chegou de pé direito, não pegou a bola para o Emerson, o Emerson rolou, vem e chute, agora vai embora a Sport TV! Muitas tomadas de decisões focadas, acho que esse é o ponto de evolução do trabalho do São Paulo. A impressão que eu tenho às vezes é que é com tantas trocas de passos... Mais a ribadena finta, bateu o Richard! A impressão que eu tenho a bola para o Gustavo! Boa, a guerra na esquerda para o Richard! O Richard é o Pinch, mais a ribadena finta, bate o Richard! Tchau! 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 Tchau!